Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gery Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay de Minion Masters. Olá pessoal e bem-vindos a outra round de Minion Masters! Vou deixar o link aí na descrição. É de esta feira, às 20h30, sábado e domingo, às 14h. Se quem puder deixar o follow lá, eu vou ficar muito agradecido. Um abraço aí do Gery Oliveira. Fiquem com o vídeo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?